Verlust começa pelo mistério do nome, que significa perda em alemão, mas o bonito da palavra é que lust significa prazer no estado máximo, e o ver é a negação desse prazer, a perda irreparável desse prazer, e o que constitui em uma outra ideia da palavra perda, que não é simplesmente negativa, é sobre transformação, sobre toda a perda que implica se transformar e se reinventar. Então Verlust é um filme sobre a crise, sobre a crise dos processos, dos relacionamentos com o outro, consigo mesmo, e sobre a reinvenção dentro de um ambiente que a gente vive. Ele é uma parceria com Ismael Canepelli, roteirista e também escritor do livro, que faz diálogo com o filme, assim como a gente fez nos famosos Doentes da Morte. Então é um novo diálogo livro e filme, que é interessante porque enquanto o filme narra sobre esses personagens intrincados que estão a beira-mar, o livro fala dessa criatura que está cansada de viver presa em um coletivo na água e que decide se desprender desse coletivo para procurar o seu caminho sozinha, como indivíduo, e sentir o chão de novo no seu corpo ou sob seu corpo. Então todos esses anseios dessa criatura narrada em primeira pessoa no livro, a gente pode ver nos personagens que estão vivendo ali no filme. E começando com o Encontro do Ismael, eu digo que o filme foi sendo construído a partir dos encontros também. Primeiro com André Beltrão, que nós sempre vimos ela como essa poderosa empresária, esse centro do sistema solar, diante de tantos artistas que vivem ao redor, e essa obsessão pelo controle. E o que seria, e o maior medo dela, que é a perda, que ela até diz. Então o que seria tudo isso para ela dentro desse universo, esse microcosmo que ela habita. Outro encontro importante foi a Marina Lima, a cantora e compositora, que eu e o Ismael já admirávamos muito, a Marina, e foi bacana porque ela emprestou a sua vida, os discos e coisas da realidade mesmo, para a gente poder brincar de ficção. Então a Andréia é empresária da Marina no filme e a gente usa um dos discos, que é o disco Marina Lima, simbólico, icônico, e a gente usa esse disco no filme para falar um pouco sobre a história das duas. Eu diria que Verlust, ele é um filme sobre esses afetos desencontrados, sobre pessoas que têm potenciais muito, muito fortes, mas que presas em um coletivo acabam se asfixiando e não conseguindo atingir o maior potencial delas. Por isso que é importante se reinventar e reinventar esses ciclos, esses núcleos. A particularidade do filme Verlust, dentro desse contexto de pandemia, é que a gente conta a história de artistas vivendo em processos de criação confinados no ambiente. Então a gente tem o fotógrafo Constantin, vivido pelo Alfredo Castro, ator chileno, Marina Lima, cantora e compositora, temos o escritor, interpretado por Ismael Canepelli, e temos a musicista contrabaixista clássica, que é a filha da Andréia Beltrão. E todos eles estão em processo e entendendo o que é viver num isolamento, numa praia, com um convívio constante. Então é mais uma camada que o filme traz agora para a gente assistir e refletir sobre. Qual é o nosso núcleo? O que é que nos interessa? Qual o coletivo que a gente quer construir? Os coletivos são importantes, mas este que estou, aonde ele me potencializa e aonde ele me fragiliza? E eu acho que são essas questões que o filme levanta. Ele ia ser lançado em maio, no planejamento do início do ano, mas a gente adiou os planos. Então é interessante mostrar agora nesse contexto em que a gente está vivendo essa tentativa, essa transformação de linguagens, tentativas de novas linguagens, de comunicação, vendo os absurdos do mundo, do país acontecendo. Então ele lança uma lupa no universo desses personagens, desses artistas isolados. Então eu acho que é um ponto interessante do filme e uma das razões pela qual você iria gostar de assistir. O que eu diria para o público que estiver procurando ver um filme brasileiro na mostra é assista mais do que um filme brasileiro, não veja só um, porque a gente está num momento em que existem múltiplas vozes, múltiplas narrativas e eu acho que a seleção é diversa na mostra. É interessante você ver no mosaico todas essas vozes falando juntas e dialogar com elas e se identificar com algumas e questionar outras. Então eu acho que isso que é interessante da mostra, quando você pode ver essas diferentes facetas e como elas estão conversando umas com as outras. Música Música